Tá pesado o troféu? Tá pesado? Ah, não é só o troféu não, ó. Além do troféu, a equipe recebe da Fiat, patrocinadora da CBF, um Fiat Cronos Prestigion 1.8 Flex 4 Portas. Já quero uma carona, Tainá. Tô aceitando também, tô aceitando também. Posaram pra foto, tão com a chave na mão, coisa linda, mas imagino que seja um grande orgulho pra todos vocês esse primeiro título, né? Deixa eu pedir o auxílio também pra gente ter o microfone, pra eu conseguir fazer uma pergunta. Presidente, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, porque como a gente disse, né, foram seis anos consecutivos nessa luta, nessa briga pra tentar esse título, pra tentar esse acesso. Agora dá pra sonhar um pouco mais alto? Vamos devagarinho. Boa noite. Boa noite. É verdade, realmente foi muito tempo pra conseguir chegar a esse acesso. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né, por esse momento. Sem a permissão de Deus, nada disso seria possível. A Paracidense lutou muito, passou por muitas dificuldades pra chegar até aqui. E, realmente, parabenizar toda a equipe da Paracidense, o grupo de atletas, comissão técnica, staff. Realmente foram grandes guerreiros, passamos por muitas dificuldades, mas... Deus nos abençoou, conseguimos chegar. Agradecer aqui aos apoiadores da Paracidense, prefeito Gustavo Mendanha, vice-prefeito Vilmarzinho, de Aparecida de Goiânia, cidade mais de 600 mil habitantes, muito bem representada. E, hoje, a Paracidense, campeã brasileira, conseguiu esse acesso tão sonhado. Agradecer também ao apoio da minha família, que sempre nos apoiou, está ali, minha esposa Elisângela também. Então, realmente, é motivo de grande alegria estar aqui hoje. O caminho é árduo, mas vale a pena. Parabéns, presidente. Parabéns a todos do clube por esse acesso. Muito obrigado. Está aqui nosso capitão Wesley Matos, representando toda a equipe de atletas Wesley. Obrigado.